E aí pessoal, tudo bem? Vamos abrir hoje um GTS 2M, a versão do Waylonk do WR. Esse aqui tá lacradinho, nem foi aberto ainda. Se eu não me engano esse aqui é aquele que vem com as cores um pouco mais escuras. A gente pode escolher três opções quando compra. Adesivada, essa aqui que é um pouco mais escura, o azul e o vermelho. E a versão padrão do GTS 2M, aquela com as cores mais claras um pouco. Eu tenho um outro aqui, daí a gente compara junto pra ver a diferença mesmo das cores. Aquela caixinha padrão né, desses novos da Moyu. Vamos ver o que tem na caixinha de acessórios. Esse aqui vem bastante coisa. Vem dois cards, vem... Tem esse panfleto aqui, comemorativo do record. E o Shandu. Tem o Scramble do record. Vê se dá pra ver aí. Tem o Scramble, tem a resolução ali também. Tem o manualzinho dos ajustes na caixinha. Aquelas ferramentas aqui, hein. Todo mundo agora já deve saber pra que serve. Pra coçar a orelha né, lógico. Enfiando a orelha esse pedaço aqui ó. Quando tiver com coceira. Mandar um abraço pro meu amigo Mário aí, que eu esqueci de mandar antes. Mário Dias. Fera no Piramix. Um abraço aí Mário. A chavinha é aquela de sempre. Vamos ver o cubo aqui. O azul é... Parece ser um pouquinho mais escuro mesmo. Mas não é tanta diferença. O vermelho eu acho que é um pouco mais escuro. Eu tenho um outro aqui. Vamos comparar pra ver as cores. Esse aqui é o antigo. Olha a diferença dos vermelhos. Não sei se dá pra ver aí. Esse aqui dá pra ver que ele é bem mais claro. O verde é o mesmo. Laranja é o mesmo. E o azul também. Esse aqui é um pouquinho mais escuro. Vou botar os dois bem na luz aqui pra ver. Dá pra ver melhor. Esse aqui é mais escuro. Mas eu vou dizer que essas cores mais escuras também não influenciam muito. Eu acho que é bem padrão. Ele não é tão escuro também. O vermelho também não é tão escuro. Não atrapalha tanto. Nossa, ele tá bem seco. O imã ele dá a impressão de ser bem fraco. Mas eu acho que é porque o cubo tá muito seco. Eu acho que quando lubrificar ele já vai ficar bem melhor. Esse aqui já tá lubrificado. Ele segura bem direitinho. Esse aqui ainda tá meio estranho. Tá bem ruim. Tá muito solto. Tá muito solto. Mas assim, ele não muda nada. É um GTS 2M igual o antigo. Só muda as cores mesmo. Não, deixa de ser um ótimo cubo. E pela caixinha, pelas coisas todas que vêm, ele já é melhor do que o antigo. Tem um pouquinho mais de acessórios na caixinha e tal. Então eu acho que é legal. É um cubo bem bacana. É um cubo que apesar de ser antigo, ele parece sempre ser atual, né? Ele não fica ultrapassado. A gente pode usar ele tranquilamente. Pra bater junto com qualquer um desses mais lançados mais recentemente. Eu acho ele muito bom mesmo. Eu recomendo sem dúvida nenhuma. Se alguém puder comprar esse cubo aqui, é muito top. Depois de lubrificado certinho, ajustado, ele fica perfeito. Ele fica quase tão bom quanto um WRM. Eu digo quase porque o WRM eu acho que ele passa a sensação de ser um pouquinho menor que esse aqui. Então pra quem tem as mãos pequenas, tipo eu. Eu prefiro o cubo que seja um pouco menor. Então. Só por isso mesmo eu prefiro o WRM. Esse aqui é um ótimo cubo. Por muito tempo eu usei o GTS-2M como principal. Também é um cubo muito top. Se alguém puder. Tiver em dúvida se compra ou não. Apesar dele ser um cubo mais antigo. Até mesmo a versão mais antiga. Se não quiser comprar essa nova. Pode comprar tranquilamente. Certo? Um abraço pessoal. Valeu. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti